E aí, galerinha, tudo bom? Vamos agora dar continuidade aqui à nossa parte de fisiologia, nosso trabalho de fisiologia, tá certo? Vamos falar aqui agora sobre o sistema circulatório humano, tá certo? Falamos de sistema circulatório comparado na aula passada, né? Falamos as definições, falamos a respeito da evolução dos vertebrados e vamos continuar agora com essa parte humana, beleza? Eu desenhei aqui no quadro, que vocês estão vendo, um coração mais ou menos feio, no entanto, muito didático, tá certo? Você vai conseguir entender bem o caminho do sangue pelo coração, por onde ele passa, para onde ele vai. Isso é importante sim para o seu Enem e isso pode cair. Mas, basicamente, o sistema cardiovascular humano, o sistema circulatório humano, ele é formado, basicamente, por dois tipos de estruturas, os vasos sanguíneos e o coração. Os vasos sanguíneos são as veias e as artérias, né? Veias, quando se afunilam, formam as vênulas e as artérias, quando se afunilam, formam as arteríolas, tá certo? E aí eu vou ter, no final de tudo, os capilares. Tudo isso juntando eu vou ter os capilares, tá certo? Vamos agora, além disso, olhar como é esse formato aqui no coração. Olha para cá. Chega junto aí. Vê só, olha para cá. Bem, o caminho aqui que o sangue faz no coração, ele é muito importante. Primeiro que o sangue vem do corpo todo e ele chega ao coração por esses dois vasos aqui. Tá? É bom definir anatomicamente os vasos. Todo vaso que chega ao coração a gente chama de veia, todo vaso que sai do coração a gente chama de artéria. Como o sangue está chegando pelo vaso 1 e vaso 2, são duas veias, tá certo? Então, vaso 1, nós chamamos de veia, veia, cava, superior, e o número 2, nós estamos falando de veia, cava, inferior, tá bom? Então, eu tenho a veia cava superior e eu tenho a veia cava inferior aí, trazendo sangue, rica em CO2, sangue sujo, tá certo? Até o coração. O coração humano, ele tem quatro cavidades, tá certo? Duas superiores, nós chamamos de átrios, e duas inferiores, que nós chamamos de ventrículos, tá? Alguns livros de biologia chamam de átrios ou aurículas, e aí de baixo de ventrículos. Então, eu vou ter aqui, ó, o átrio ou aurícula, do lado direito, ventrículo direito, átrio ou aurícula esquerda, e ventrículo esquerdo, tá certo? Aí você fala, Tiago, mas está ao contrário, não está andando como... Bem, a minha direita está aparecendo à esquerda da figura, veja só. Toda imagem, por mais feia que ela seja, ela tem que estar em posição anatômica na sua prova. O que é posição anatômica? É um difunto na sua frente, tá certo? Então, se você pegar, por exemplo, pegar a tela do seu computador, a tela do seu tablet aí, e virar para você, botar no seu peito, você vai observar exatamente isso, que o seu lado direito é o lado direito da figura e o seu lado esquerdo é o lado esquerdo da figura. No entanto, quando você pega a tela do seu computador, a tela do seu tablet aí, e vira como se fosse uma folha de papel olhando para você, o seu lado direito passa a ser o lado esquerdo da imagem, e o seu lado esquerdo passa a ser o lado direito da imagem, tá certo? Beleza? Então, o sangue chega pela veia cava superior e inferior, deságua no átrio direito. O átrio direito vai levar esse sangue até o ventrículo direito. E o ventrículo direito, pelas sístoles, pela contração, vai levar esse sangue por esse vaso gigante aqui, que nós chamamos de artéria, porque está saindo do coração. Essa artéria representa pelo número 3, recebe o nome de artéria pulmonar. Artéria pulmonar. A artéria pulmonar, na verdade, vai pegar esse sangue rico em CO2, vai levar até os pulmões, vai levar até os pulmões, pezinho de pulmão aqui, vai ocorrer o processo de troca de gases, e o sangue vai retornar ao coração, tá certo? Por esses vasos aqui agora. Esses vasos aqui serão chamados de veias pulmonares. Então, o número 4, são as veias pulmonares, né? O sangue retorna dos pulmões ao coração pelas veias pulmonares. pulmonares, e assim vai. Pessoal, previação aqui, tá bom? Então, o sangue chegou ao coração pela veia cava superior e inferior, desagou no ato direito, a direita foi para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele foi para a artéria pulmonar. Observe que apesar de ser uma artéria, ela carrega sangue venoso, somente a artéria pulmonar isso, tá? Aí a artéria pulmonar vai levar esse sangue até os pulmões, lá nos pulmões vai ocorrer o processo de hematose, e o sangue vai retornar ao coração por esses 4 vasos que são as veias pulmonares. Apesar de serem veias pulmonares, o sangue aqui transportado é um sangue arterial, é um sangue rico em oxigênio. E aí o sangue recai no ato esquerdo, do ato esquerdo ele vai para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele vai para a artéria aorta, que é o vaso responsável por distribuir o seu sangue por todo o corpo do indivíduo. Tá bom? Beleza? Deu para entender isso? Quero que você olhe para mim, para que a gente converse um pouquinho. Preste atenção. Primeiro que as artérias pulmonares e vespulmonares é invertido o processo, tá bom? Então a artéria pulmonar vai carregar, vai transportar o sangue venoso, enquanto a veia pulmonar vai transportar o sangue arterial. Tá certo? Beleza? Não esqueça disso. Se você olhar para a imagem que você tem aqui do meu lado, talvez você perceba que o ventrículo esquerdo ele é sensivelmente maior do que o ventrículo direito. Isso é necessário. A musculatura do ventrículo esquerdo, de fato, tem que ser maior, tem que ser mais forte. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo vai jogar esse sangue para a artéria horta. A artéria horta vai transportar esse sangue para todo o corpo do indivíduo, oxigenando todo o corpo do indivíduo, e depois esse sangue retorna agora pelas veias, cava superior e inferior, até o coração. Beleza? Entenda uma coisa muito necessária a respeito dos valos sanguíneos. Primeiro, as veias possuem válvulas. Por quê? Porque quando a pressão sanguínea chega na veia, chega muito baixa, para evitar o refluxo sanguíneo, que é a volta do sangue por esse vaso, o organismo desenvolveu válvulas na veia. Fecham, o sangue passa, perdão, abre a válvula, o sangue passa, depois, posteriormente, ela é fechada, e assim, subsequentemente, até chegar no coração. Então, as veias, de fato, possuem válvulas. Tiago e as artérias. As artérias não precisam de válvula. Por quê? Como são vasos que saem do coração, a pressão do sangue no interior da artéria é muito forte. É tanto que quando o sangue bate na artéria, a gente percebe essa pulsação nos vasos mais distantes. É muito comum você prestar atenção, você perceber a pulsação aqui, perto do osso rádio, o pulso radial. Isso você percebe essa pulsação e é algo muito comum. No seio carotídeo, na femoral, você consegue perceber todas essas pulsações que são inerentes às artérias. Está certo? Beleza? Existe uma necessidade de a gente falar também a respeito de como o coração funciona. Preste atenção. O coração, as contrações do coração, elas são feitas através de sístoles e de diástoles. As sístoles, elas são contrações do coração e as diástoles são relaxamentos desse coração. Então funciona assim, ó. Quando os átrios entram em sístole, os ventrículos entram em diástole. Quando os ventrículos entram em sístole, os átrios entram em diástole. E fica nessa bomba o tempo todo sem parar. Beleza? Tranquilo? Então, essa aula foi importante o quê? Entender os vasos sanguíneos, veias e artérias. Veias possuem válvulas, artérias, pulsão. Está certo? Saber quais são os principais vasos do coração. Saber que o sangue arterial, ele pode correr por dentro de veias, pode. A veia pulmonar carrega o sangue arterial e a artéria pulmonar carrega sangue venoso. É o inverso. Isso também ocorre lá na artéria e veia umbilical. Está certo? Isso é muito comum ocorrer nesses vasos aí. Está bom? Bem, essa aula é mais para a gente entender esse funcionamento do coração. Beleza, galera? Fique ligado no Enem, fique ligado na organização desses vasos e no caminho que o sangue faz pelo coração, que isso pode cair em prova para vocês. A gente se vê novamente depois. Está certo, galerinha? Tchau, tchau e até mais ver. Tchau, tchau e até mais ver.